Bom dia, sou o professor Daniel. A gente vai estar começando a aula de inglês agora com um pequeno devocionado. Eu vou ler 1 Coríntios 10, 31, que fala O que nos marca como cristãos é a forma como vivemos a cada dia. Rejeitamos o pecado e procuramos imitar Jesus até nas coisas mais simples, como comer e beber. Vivemos a vida normal de maneira sobrenatural. Bom, hoje a gente vai dar início à unidade 3, certo? Do livro didático que chama Home Sweet Home, na página 40. E aí o que é Home Sweet Home? É a expressão que seria equivalente à nossa expressão no português Lá Doce Lá, certo? Virando a página, no caso na página seguinte, página 41, você vai ter a primeira questão. Ela fala assim, pra você observar a imagem e conversar com seus colegas de classe. Mas no caso não tem como, então você só vai olhar e responder a A e a B. A pergunta assim, what kind of houses do you know? Que tipo de casa você conhece? E aí você pode estar colocando aí, pesquisando no dicionário, como se fala os tipos de casa que você conhece em português. Só que em inglês, por exemplo, apartamento, casa de um andar, casa de dois andares, tem momentos diferentes em inglês, tá? Você pode estar procurando aí no dicionário. A questão B fala, what does Home Sweet Home mean to you? O que Lá Doce Lá significa pra você? Então, lá é só onde tem uma casa? Não pode ser onde tem a sua família, onde tem as coisas que você gosta. E aí você vai desenvolver um pouco sobre isso. A questão 2 é um texto, tá? Eu não vou estar lendo ele aqui, mas eu vou estar disponibilizando a tradução dele pra vocês, depois que terminar de falar a questão. E aí vocês podem ler ele e responder a questão 3, tá bom? Uma ideia geral do texto. Ele fala, é uma mulher conversando com um real estate agent, que é alguém que vende imóveis, né? Que vende casas e ele vai estar explicando pra ela como que é a casa que ela quer comprar. E aí, na questão 3, você pergunta sobre essa casa que ele está descrevendo e você pode responder baseado no texto que eu vou estar deixando pra vocês traduzir. E aí, na questão 3, você pode responder a sua família? E aí, na questão 3, você pode responder a sua família? E aí, na questão 3, você pode responder a sua família? E aí, na questão 3, você pode responder a sua família? E aí, na questão 3, você pode responder a sua família?